Olá pessoal hoje eu vou estar fazendo uma receitinha bem saudável mesmo é uma receita para vegano mas você que não é vegano pode estar também fazendo né diferenciando algumas coisas tá bom mas nessa receitinha vai ser receita de bolo de banana aqui eu tenho uma xícara de aveia em flocos aqui eu já coloquei 4 colheres de água que eu vou precisar aqui tem uma colher de canela uma de bicarbonato e 3 açúcar de demerara se você não quiser estar colocando não precisa porque a banana já é doce você tem que fazer com a banana bem madurinha e também vou estar usando aqui farinha de rinhaça porque essa receitinha não vai ovos né então é próprio para quem é vegano mesmo e aqui ó eu já estava esquecendo eu já tinha eu já estava amassando essa banana estava esquecendo de gravar aqui eu coloquei 4 bananas caturra da grande aí como eu estava esquecendo de gravar aí eu deixei esse nosso último vídeo está mostrando para vocês vocês amassam bem amassadinho tudo amassadinho eu vou estar reservando ele e fazendo o preparo olha pessoal a banana ela fica bem madurinha e se ela ficar um pouquinho um pouquinho assim amassada você sabe que ela já começa a escurecer viu vocês vêem ela meio escurecida é por causa que demorei vim fazer o a mistura porque eu vou ter que ainda preparar né a linhaça com a água que eu reservei então esse aqui eu vou deixar deixar aqui agora nós vamos nós vamos cortar aqui eu tenho oito colheres de água que vai substituir vai substituir vai substituir o ovo que eu vou tirar três colheres quatro colheres ou melhor quatro colheres de linhaça em oito agora vou estar misturando vou deixar por aqui em média de cinco minutinhos vou deixar por aqui em média de cinco minutinhos vou deixar por aqui em média de cinco minutinhos então vai ficar aqui para virar uma parte então está aqui vou reservar ela aqui né vou estar colocando ela aqui e vou esperar os cinco minutinhos para mim tá vou esperar os cinco minutinhos para mim estar misturando misturando essa aqui na banana que eu vou colocar na canela em pó você coloca opcional e essa banana eu vou estar colocando por cima da massa da banana do bolo depois estiver pronta para mim levar ao forno então isso aí agora é aguardar aguardar a minha farinha ficar bem hidratadinho para misturar no bolo então tá volto já já com vocês prontinho prontinho aqui já está pronto alinhaça com a água gostaria que eu estava reservando né para fazer mistura aqui está virando nessa travessa nessa travessa não repara pessoal que eu estou filmando e fazendo com a mão só a gente resolve isso aqui né já está a massa eu vou estar colocando agora uma xícara da farinha em flocos que é a aveia né e também vou estar colocando as três colheres de açúcar demerara você pode estar colocando mascavo ou colocando nada se você preferir só o doce da banana e uma colher de canela também que é opcional viu isto agora vou estar misturando todos os ingredientes agora vou estar misturando a minha massa também prontinho mudei de ângulo e coloquei passei para essa travessa porque eu estou gravando né sozinho fica difícil aqui já está tudo misturadinho tá alunhaça com a farinha aí eu vou misturar a banana que eu deixei reservada três bananas e maçã qualquer coisa vou estar deixando na descrição aí para vocês o mesmo mesmo vídeo viu pessoal só mudei de travessa porque ela vai ficar pequena pra mim misturar né fazer mistura então tá agora só um toquezinho bem leve meu forno já está pré-aquecido 180 graus agora agora vai só uma mexidinha só só para ele dissolver não pode ficar misturando muito muita delicadeza nessa outra jantada um pouco o óleo de coco não não coloquei farinha viu vocês podem estar comprando também a farinha fazendo farinha com flocos para ela né prontinha já fininha eu gosto dela de flocos né então tá aí agora eu vou estar colocando passar colocando passar vai colocar minhas bananas se você quiser não tem necessidade eu era para ter colocado por baixo para ficar bem bonitinho mas eu me esqueci viu vocês podem estar colocando por baixo da forma antes de colocar o ingrediente aí vamos deixar agora assar por volta de meia hora 40 minutos vai depender do seu forno agora vou estar levando para o forno 200 graus aqui o bolo já está pronto agora vou estar virando ele no prato para mostrar para vocês como ficou o bolo aí está o nosso bolo ótimo para o seu café da tarde se você gostou clique em gostei compartilhe ative o sininho para você estar recebendo mais vídeos é esse lanche você pode estar tomando com o seu cafezinho ou até mesmo seu chá então fique com Deus e até o próximo vídeo tchau